Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o Gastrogame e estamos aqui com mais uma continuação do jogo doido de Just Cause 3. Vamos fazer essa missão doido. Aqui não é essa, é essa mesmo? É essa mesmo. Então vou fazer essa aqui mesmo. Posicionar essa daqui. Vamos começar a missão doido aí do treco louco. Esse é o principal. O que está bem ali ó. Vamos lá. Vamos começar a missão. Teorias. Ei, Rico. Olha, o Cesar ele não está mais acostumado a ter contato com outras pessoas. Esse é o agente secreto? Sim, esse é o Rico. A mira diz que tem algo para me mostrar. Provas. Provas de que esse clima doido aqui em Solis não é natural. É só dar a volta e eu tenho um... Quem botou isso aqui, hein? Só um minuto e vai estar tudo... Ah, eu estava procurando por isso. Ok, bem aqui. Eu vou plugar isso e... Ok, e você... Não se esqueça, Cesar. Vale apenas o que a gente combinou. Tá, tá, ok, ok. Tornado que atingiu no Eva Vossa a capital dez anos atrás. Mina Vendaval uns meses depois. Meu avião... Todo destruído por tornados. Tornados controlados por... Reptilianos. O que é isso? O que é isso? Ou pelos nórdicos, mas eu excluí os cinzentos de vez. Sem abduções. Mira. Cesar. Espera, 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 espera. Olha... Isso. Como vocês explicam isso, hein? Aparece do nada e momentos depois um tornado se forma em volta. Parece familiar? Mostra de novo. Você também viu, não foi? Continua. É... Eu vi isso... Aqui? E aqui. Isso é perto de Iapa e essa é a Zona 3. Laboratório ali. Estação de pesquisa climática. Iapa e a Zona 3 foram fundados por... Oscar Spinoza. O homem por trás de tudo. Se ele for o homem... Vamos presumir que ele é. Hum? Esse OVNI é um núcleo que pode ser usado para entrar na rede do Iapa? Se chegarmos até ele, sim. Impossível. Tá dentro de um tornado. Eu não gostei de ideia. E se eu mergulhar... Rola? Mer... Mergulhar? Tem no olho de um tornado? Então... Como é que a gente faz? Acho melhor começar com isso. Hum... Hum... Vamos repassar tudo outra vez. Pode ser? Ok. Devemos prender e aumentar um tornado. Tá isso? Precisamos dos canhões de vento do laboratório alienígena... Zona 3. Pra levá-lo pra capital. Pra saber onde pôr os canhões de vento... Vou usar o equipamento de radar no Ovo de la Pradeira. E a gente vai seguir e acompanhar o tornado. Eu dirijo o caça-tornado. Pra construir o caça-tornado... Sim, sim. A gente vai ter que levar algum equipamento de rastreio climático do laboratório alienígena... César. Da Zona 3. Até brisa, automóvil. E quando chegar a hora... O exército desativa os canhões de vento que protegem a minha na venta aval. Meu Deus. Com isso, o tornado vai seguir em direção à Nova Voz. E o exército vai evacuar. Criamos um perímetro de canhões de vento... Em volta da Torre Espinosa. E lá a gente deixa o tornado grande o suficiente. Aí mergulho, pouso no OVNI do César e faço... Alguma coisa. Então, que tal? É pura loucura. E é por isso... Que vai funcionar. Só fazer coisa louca esses aí. Teorias de César. Editar missão. Trovão. Trovão, não. Só que eu acho que era só conversar. Se você já fez no vídeo passado... No vídeo passado. O bosta. Vamos nós. Vamos cair. Vamos. Já peguei a pessoa. Engraçado. Agora é só destruir o veículo. Mas tem que parecer um acidente. Eles não podem saber que a gente sabe, sacou? Só dirige. Bico fechado, ok? Vou encontrar com alguém mais importante que nós dois. Ativar. Não bateu aí. Não bateu. Não deu certo. Então ta. Deu Bonito É esse aqui que eu quero 5 mil O tamanho da vela, uuu, explodiu Tem que explodir todas as coisas Ó, combustível ali So Quanto mais eu causar caos aqui, melhor vai ser Não tem lugar não, tem que destruir nas bases mesmo Destruindo o máximo de coisas que eu posso O aeroporto cheio de cdpx podiót Tudo o que estou precisando O aeroporto cheio de cdpx O aeroporto Que isso O aeroporto Então O aeroporto O aeroporto Ele é normal Explodiu com 2.000, mas explodir junto não tem importância. Quero fazer o fone funcionar, mas acho que eu não consegui. É, só tem um lado funcionando mesmo. E agora aqui onde a gente vai? Façamos o que? Podemos ir aqui, mas tem um... Tinha uma pistola de pouso ali, ó. Vamos lá. Destruir o dirigível doido. O que é que está para lá? Um... Uh... 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 Vamos lá. Ah, é uma rampa. Por que adiantou trazer esse aqui se não tem tiro? Não estou trazendo nada. Onde eu não vim com isso aqui. Vamos lá. Nada. Telicóptero, nada. Força máxima. Tá bom, explodiu. Tchau. 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 Caramba. Tchau. 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 Nosso tanque vai explodir! Explodiu O que é isso aí? O que é isso aí? Perdemos o elemento! Central I agora! Entendido! Inimigo em fuga! Re-estabelecer contato! Re-estabelecer contato! Preciso pegar alguma coisa para destruir aquele negócio Cadê o... O helicóptero O helicóptero Chegando para a missão O helicóptero O helicóptero O helicóptero Ele está mais verificado Canção O helicóptero O helicóptero Enfixou Na Helicóptero Já era Começa a nossa base Isso aqui garante muita coisa A gente decidiu bastante coisa e pegar uns pontinhos que a gente precisa Foi O sistema aterra arco é ativado Destruiu tudo e destruiu o macho para cá Estou caindo Estou caindo Também para saber Aqui tem lugar para explodir ou não? Aqui não Aqui não Unidade aérea detectada Armas a postos Aqui não Aqui não tem Aqui não tem Talvez Um Um E essas porcaria de caça. E essas porcaria de caça. Vamos para a instalação do cão. Não tem um tiro para nada. Vamos lá. 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 Eu acho que é mais um monumento. Mais um monumento da tumba. Eu encontrei bastante lugar para poder ir por aqui. Outras antenonas. Unidade aérea detectada. Armas apostas. Perdemos o elemento. Central, linha a volta. Meteo o LARP. Quase ali. Não sei se eu vou conseguir chegar. Acho que não. Estou em estado crítico já. Cinco mil XP a mais. Eu achei ótimo. Outras bombas. Olha que bonito ali. Entendido. Baixar o alvo. Agora. Acabando o vermelho caindo já. Foi bom. Não foi mal não. Chegamos a ter mais ou menos que perto. O ponto antes que a gente parou pelo menos. Paramos mais ou menos perto. Da usina ali mais ou menos. Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. Eu fui.